Música Você que se liga na Globo, entre no clima, sinta o frisson, Júnior, Arnaldo, Timarço da Globo, Júnior, tudo bem Arnaldo? Tudo certo maestro? Beleza. Bruno Henrique Que toque! Na velocidade, ele bota pra correr, na esquerda. Everton Ribeiro. Everton. E a falta. Arrancou a expectativa da torcida em pé. Roubada de bola. Jorge. Everton. Everton. Trabalhou. Linda bola. Everton Ribeiro. Tenta o passe longo, buscando em profundidade. Ergueu a cabeça, procurou a opção. E a falta. Olha só. Se ele fosse até mais rigoroso, ele poderia expulsar o porquê. Foi de sola, por cima da bola. Vai falar um monte lá pro Válida do Nascimento Magalhães. Grande defesa. E fez aça. Chega rasgando e tirando ele ali. Everton. Everton. No seu estilo, carregando, conduzindo, criando. Rafinha. Faz uma bola longa. Toque de cabeça. Entrou. Gol. De cabeça. Subiu convicto. 1 a 0. De Bruyne. De Bruyne. Everton Ribeiro Everton Ribeiro Não conseguiu o domínio Mais uma bola longa Está encerrado o primeiro tempo E daqui a pouquinho nós voltamos Futebol na Globo, aqui é emoção 1 a 0 Tudo pronto Autoriza Começa o segundo tempo Na tela da Globo a partir de agora para você Bate para o gol GOOOOOOOL GOOOOOOOL Lucas Veríssimo Everton Gerson Everton Jorge Conta o passe Jorge Pode cargar para o chute E aí E aí Bateu para o gol! Falta nele! Bateu direto! Que bola, rapaz! Que bola saiu, está marcada a saída de bola. Está na beira do campo, prontinho para entrar. Everton, Gabriel. Chega rasgando e tirando dali. Boa bola. Arthur. Everton. Rafinha. Se mandou pela direita. Tome cruzamento! Dá um chutão para o ataque, o torcedor não gosta. Tentou o passe. Boa bola tocada. Trabalhou, linda bola! Everton. Jorge. Dudu. Aí tenta o passe mais à frente. Recupera. Cruzou! Toque de cabeça! Que bola! Lazo! Gol! 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 Laço! Aproveitando o rebote. E a bola vai para o fundo da rede. Galera, Galera, Galera. eu acho bacana quando o treinador faz uma alteração que mexe no estilo da equipe jogar você está apostando na individualidade do atleta sem mudar o jeitão do time a gente vê que ele joga com 3 zagueiros e 2 laterais que também são zagueiros e não abre mão em nenhum momento dessa postura tática isso facilita logicamente o meio de campo a tocar de bola e fica logicamente tendo menos desgaste físico chama na direita De Bruyne De Bruyne cruzamento A gente vê triangulações não somente quando tem que sair com a bola porque não é um time que pega a bola e joga lá pra frente que riripa essa bola